Qual a importância de se fazer a chuca pra poder aumentar o seu prazer, pra poder fazer com que você chegue ao orgasmo, né? A chuca, quando a gente faz, a chuca nada mais é do que uma higienização, né? É uma higiene que a gente faz no nosso ânus pra justamente ficar limpo. E aí, como não vai ter nenhum resíduo ali, né, de fezes e tudo, quando você, mulher, fica mais relaxada e isso faz com que você aumente o seu prazer. Então, esse aqui, por exemplo, pode ser, né, esse aqui é um negócio com um remédio mesmo, mas você pode ter um negocinho desse, que vende em farmácia, tá? Colocar água normal em temperatura ambiente e você introduz isso aqui no seu ânus e... Aperta, né, você... E aí, o líquido sai, vai lá pro ânus e aí você faz aquela lavagem e você tem que estar no banheiro, é óbvio, porque você automaticamente, quando você faz essa lavagem, pum, ele sai. A chuca, eu não recomendo fazer com tanta frequência, porque você acaba atrapalhando muito a sua flora intestinal. As bactérias que são saudáveis do seu intestino, quando você faz muita lavagem, elas acabam sumindo e isso não faz bem. Então, uma vez ou outra você usar a chuca, beleza, eu gosto mais, eu prefiro, eu acho que é uma forma mais saudável e mais natural, é você se alimentar de uma forma mais saudável. Se você, por exemplo, você mulher já sabe que, poxa, meu aniversário de casamento tá chegando e eu quero fazer uma surpresa. Nesse dia, você vai se alimentar de uma forma mais leve, entendeu? Você não vai comer comida muito gordurosa, muito pesada, pra justamente o seu intestino tá mais leve, mais limpo. E isso vai facilitar você de conseguir estar mais relaxada, com menos essa nóia e esse medo de sujar alguma coisa. E ainda assim, gente, vamos entender uma coisa importante. Você está fazendo sexo anal. Anal é cu. Cu é onde sai fezes. Então, não adianta você também querer que saiam flores dali, que saia perfume dali, entendeu? Então, tenha isso também com muita leveza dentro de você, caso aconteça. Porque assim, eu tô dando formas, eu tô dando possibilidades pra não sujar. Mas não tem como eu te dar 100% de certeza que isso não vai acontecer. E entenda que se acontecer, tá tranquilo, tá tudo bem. Entendeu? Faz parte do conjunto da ópera, entendeu? E quando você usa a camisinha, fica mais fácil pra você, mulher, porque você fica mais relaxada. E pro homem também, pra caso suje. Entendeu? É uma questão de higiene e é uma questão de saúde usar o preservativo no sexo anal, entendeu? Então, isso precisa ficar muito claro, muito leve pro casal que tá fazendo, entendeu? Quando a mulher fica tranquila, a probabilidade dela ter prazer é muito, muito grande. E a probabilidade dela chegar ao orgasmo é muito, muito grande. Então, tudo isso, quando eu falo, eu falo porque é importante. É importante.